Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tela entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. A atual presidente do CEPER, Sindicato Elenir Aguiar, virá a TAPES nesta quarta-feira, 10 de maio, para realizar uma atividade no pavilhão da Escola Patrício, com previsão de início às 10 horas da manhã. Na pauta estão os projetos do governo federal e estadual que estão tirando direitos dos trabalhadores das gerações futuras. Reforma trabalhista, reforma da Previdência, terceirização e outros assuntos também estarão na pauta. Podem participar do encontro, servidores ativos e inativos. Quer um transporte com segurança? Venha para a Limatur Transporte Escolar, Fretes e Viagens. Entre em contato 9992 1257.